Março de 2016, continuando, uma linda canção dos anos 70, José Roberto, Um Amor Melhor Que O Seu. Alguém melhor do que eu, mas eu já tenho um amor melhor que o seu, eu não quero lembrar que você existe, quando penso em você até fico triste. Você um dia eu amei, mas não sei porquê, agora tenho um amor melhor que você, você não soube querer o quanto eu lhe quis, E agindo assim você só me fez infeliz, e um grande amor não soube compreender, Porém meu bem resolvi deixar de sofrer, já nem quero lembrar o quanto eu lhe amei, Pois assim eu me lembro do que eu passei, Você não vai ter alguém melhor do que eu, Mas eu já tenho um amor melhor que o seu, E agindo assim você, Já nem quero lembrar o quanto eu lhe amei Pois assim eu me lembro do que eu passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho amor melhor que o seu Pois eu já tenho amor melhor que o seu